Olha os animais da selva, que lindo, que lindo, olha os animais da selva, uau, olha, olha os animais da selva, que lindo, que bonito, que bonito, que lindo. Olha os animais da selva, que lindo, olha, uau, olha os animais, que lindo, que bonito, espetáculo. Olha o pratinho, papoelos, leão, leão, zebra, tigre, rinocerante. Olha os animais da selva, que lindo, que bonito, uau, olha os animais da selva, leopardo, olha a girafa, girafa, mais um leão, mais um leão, que lindo, uau, olha os animais, que lindo.